Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho com o Eterno de Israel, como discípulo do Mashiach Yeshua. Nós estamos em mais um programa Torá em Debate e nos aproximamos da festa de Pessar, de Páscoa, e por causa disso nós escolhemos este tema para o programa de hoje e também o próximo programa. Será um assunto, a festa de Pessar, dividido em dois programas, parte 1 e parte 2. Então, neste programa, nós estaremos falando sobre a festa de Pessar, a primeira parte. Então você pode acompanhar, lembrando que os associados da ABN podem e devem participar e interagir comigo através do post do programa na página do grupo da ABN no Facebook. Então você que é da ABN, que está me assistindo agora, boa noite a todos vocês mais uma vez, podem acessar então no post do programa, que é o post que está aí em primeiro lugar, na nossa página no Facebook da ABN, e você já pode aí, ao longo do programa, enviando as suas perguntas. Nós teremos nessa primeira parte algumas explanações e depois eu estarei lendo o seu comentário, a sua pergunta, a sua participação. A festa de Pessar, em hebraico, ou Páscoa, de uma forma transliterada, é a festa mais importante do calendário judaico. Eu digo mais importante porque ela contém em si a base de todas as outras festas. Ela é a festa que delimita o início do ano litúrgico do calendário bíblico. Ela é a festa que coordena, que estabelece o cronograma de todas as outras festas judaicas. Nós temos então Pessar, estabelecida ali na saída dos filhos de Israel do Egito, através do Êxodo. Depois nós temos, junto com a festa de Pessar, nós temos a festa dos Pães Ásimos e também das Primícias. Pessar, Páscoa, Pães Ásimos e Primícias compõem a mesma festa, a festa de Pessar. Nós temos três festas em uma, são celebradas praticamente na mesma ocasião. Cinquenta dias depois nós temos a festa de Shavuot, que celebra a dádiva da Torá e também é uma festa da colheita. E nós temos, já no outono do hemisfério norte, nós temos a celebração de Rosh Hashanah, a festa das trombetas, depois Yom Kippur e Sukkot. Então, todas essas festas, elas têm como base, como ponto principal, a festa de Pessar. E a festa de Pessar, ela é aquela que dá ao povo de Israel um senso de identidade. Até o êxodo, até a revelação de Deus a Moshé, a Moisés, Deus se revelava a indivíduos, Deus se revelava aos patriarcas. Então, Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Isaac, Deus se revelou a Jacó, Deus se revelou a José. Eram revelações individuais acerca da natureza de Deus e do propósito de Deus ao escolher o povo de Israel, os descendentes de Abraão em Isaac. Mas após José, após a ida dos filhos de Israel ao Egito, com Jacó e sua família, esta revelação cessa, nós temos um período então de mais de quatro séculos e agora o Eterno começa uma revelação através do seu servo Moshé, mas destinado a toda uma nação. Agora é uma revelação nacional. Tanto é que todos os eventos que fazem parte do êxodo do povo de Israel do Egito e da revelação da Torá no Sinai e da preservação do povo ao longo da sua travessia no deserto, rumo a Caramã, todas as revelações de Deus são coletivas. Todo o povo vê a glória de Deus no Mishkan, no Tabernáculo, todo o povo come do Maná, todo o povo via a coluna de nuvem e a coluna de fogo durante a noite. Então, as revelações de Deus. A própria revelação da Torá, todo o povo testemunhou, todo o povo ouviu e viu a voz de Deus, como diz o relato lá em Êxodo capítulo 20. Todo o povo presenciou a revelação de Deus. Então, Pessar, a festa de Páscoa, ela nasce como algo que inaugura essa ideia, essa identidade nacional de Israel. Israel ganha, a partir da festa de Pessar, a partir do evento do Êxodo, Israel ganha a sua identidade como nação, como povo. Deus da Torá, que contém legislações para que esse novo contingente, essa entidade corporativa de Israel pudesse ser administrada e conduzida pelos líderes. Deus estabeleceu ali, ao longo da sua Torá, o sumo sacerdócio, através de Arão e seus descendentes, então que também estabeleceriam uma liderança no povo de Israel, para com o povo de Israel. Deus estabelece também os profetas e até falado sobre o rei, os reis que reinariam em Israel. Há legislações, inclusive, de como os reis deveriam exercer a sua liderança sobre a nação de Israel. Então, nesse contexto, nós temos a festa de Pessar, a festa de Páscoa, nesse contexto de identidade, formação da identidade nacional. E o contexto da festa de Pessar, você já sabe, ao longo do relato do livro de Shemot ou Êxodo, nós temos ali que os filhos de Israel, ainda no Egito, sendo protegidos por Deus das pragas que Deus estava enviando sobre a nação do Egito, os filhos de Israel não foram retirados antes das pragas, eles foram preservados no meio, em meio às pragas. E nós temos, então, o endurecimento do coração de Paró, de Faraó, e Deus, então, prepara o cenário para a última das pragas, que seria a morte. Deus iria ferir todos os primogênitos da terra do Egito. Nesse contexto de salvação e preservação da nação de Israel, surge um livramento, surge uma celebração, surge um estatuto eterno, que é a festa de Pessar. Deus ordena para que, no décimo dia deste primeiro mês, toda a família de Israel iria separar um cordeiro, um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, e, ao décimo quarto dia deste mesmo mês, toda a família deveria sacrificar esse cordeiro, deveria primeiro imolar esse cordeiro, ele seria imolado, e o sangue seria colocado nos umbrais de cada porta das casas dos filhos de Israel no Egito. Isso porque o Eterno diz que passaria entre o povo e feriria cada um dos primogênitos. Daí que vem o nome da celebração Pessar, porque o Eterno passaria, Pessar vem de passar. Então o Eterno passaria sobre as casas cujo sangue fosse aplicado ali nos umbrais das portas. e esse sangue do cordeiro seria, então, aplicado, e o cordeiro seria assado e ele seria comido no crepúsculo da tarde. Então, entre ali, ele seria imolado, seria assado, geralmente ali, já no período da noite, com essa carne já assada, deveriam comê-la integralmente, e também a prescrição é para que comessem essa carne, cada família, com pães ázimos e ervas amargas. Há ordenança também de se retirar todo o fermento das casas e este pão seria comido também um pão feito às pressas. Ele é tirado do forno antes de fermentar e aí também surge a prescrição da festa de Matsot, ou a festa dos pães ázimos. Nesse contexto de Pessar, nós temos, então, a saída do povo de Israel do Egito e eles recebem instruções posteriores sobre como esta celebração seria feita na terra de Canaã. Então, daí que nós temos as prescrições a respeito de Pessar. Mas para que você se lembre, né, no contexto que a festa de Pessar adentra a nação de Israel, eu quero que você leia comigo alguns versos do capítulo 12 do livro de Shemot, Êxodo. Então, se você tem aí a sua Tanar, a sua Torá, a sua Bíblia, pode abri-la, por favor, no capítulo 12 do livro de Êxodo. E nós iremos projetar aqui alguns versos que eu gostaria de ler com você a respeito da festa de Pessar. Vamos lá? Então acompanhe comigo. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 3. Falai a toda congregação de Israel, dizendo, Aos dez desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo, essa pessoa será eliminada de Israel. Continuando agora no verso 24, Guardai, pois, isto, estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Esta noite se observará ao Eterno, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moshe e a Aron, Esta é a ordenança da Pessar. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O texto é bem claro, a maioria de vocês já conhece essa passagem, já estudou. Então nós vemos aqui sobre o estatuto perpétuo da celebração de Pessar. Esse foi o primeiro Pessar, no qual os filhos de Israel deveriam imolar o cordeiro, comê-lo e colocar o sangue nos umbrais de suas portas, para que fossem poupados da praga destruidora, da última praga, que foi a morte aos primogênitos. E deveriam comê-lo também com pães asmos e ervas amargas. E o fermento também, desde esse primeiro dia, seria retirado das casas dos filhos de Israel durante sete dias. Aí tem-se estabelecido a festa chamada de Matsot, Haga Matsot, que é a festa dos pães asmos. E, posteriormente, nós temos também a instrução sobre primícias, Bikurim, que é aquela festa que é celebrada no primeiro dia, após o primeiro sábado, após o jantar de Pessar, celebra-se ao Eterno a festa das primícias. Então, nós temos que Pessar, o jantar com o cordeiro, as ervas amargas e o Matsá, o pão sem fermento. A festa dos pães asmos, Haga Matsot, que são sete dias, e primícias fazem parte desse contexto, que é a festa de Pessar. Então, mais uma vez, essa Páscoa, essa Pessar, que é instituída aqui em Êxodo 12, ela foi instituída como Estatuto Eterno, Estatuto Perpétuo, nas gerações dos filhos de Israel. E nós vemos também que há um caráter muito didático na instituição dessa festa, porque o Eterno mesmo diz, quando vocês chegarem na terra de Canaã, e os vossos filhos os perguntarem, mas por que estamos comendo ervas amargas? Por que estamos comendo pão sem fermento? Isso seria a dica para que, durante a celebração, fosse contado o relato do livramento do povo de Israel das mãos de Faraó. Então, esse livramento, esse testemunho, ficaria perpetuamente na memória e na vida de cada judeu. Os rabinos dizem que quando celebramos Pessar, quando fazemos o jantar com pães asmos e ervas amargas, cada judeu deve se portar como se estivesse presenciando, como se estivesse participando da saída do Egito. Então, temos essa obrigação de vivenciarmos todos os anos a nossa identidade, de celebrarmos todos os anos, nós como judeus, quem somos? Nós éramos um povo escravo, que fomos libertos pela mão do nosso Deus. Esse Deus nos deu estatutos, nos deu leis, nos deu a sua Torá, a sua santa instrução, e nos deu uma terra. Nos formou como povo, nos deu uma lei, uma instrução, a sua Torá, e nos deu a terra de Israel. Então, esses princípios devem ser lembrados por todo judeu todos os anos, através da celebração de Páscoa. Pessar é chamado a festa da memória. É uma festa que deixa viva a memória de todo judeu. Ali no Egito, quando saímos, recebemos a nossa identidade nacional. Então, isso deve estar sempre presente no coração, na alma e na vida de cada judeu. Isso você já sabe, isso nós temos falado aqui, você que é judeu, a Pessar faz parte da sua vida, e você que não é judeu, mas é um discípulo de Yeshua, e serve ao Deus de Israel, junto com os judeus, a mesma família, você pode se perguntar, Mas, o que essa celebração tem a ver comigo? E esta primeira parte do programa Torá em Debate, que trata da festa de Pessar, tem, por intuito, rever, abordar, esses aspectos da festa de Pessar. O aspecto da festa de Pessar, o seu aspecto universal. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pessar, Páscoa, assim como ela é uma festa que dá identidade aos filhos de Israel, ela também é uma festa que dá identidade também a todos aqueles que não são judeus, mas que servem ao Eterno de Israel, através do seu filho Yeshua. É uma festa que, assim como deu um senso de pertencimento a Israel, dá também a todo aquele que não é judeu, este mesmo senso de pertencimento. Todo o escrito, todo o relato do chamado Brit Hadashah, ou do Novo Testamento, é baseado na festa de Pessar. A vida de Yeshua, e principalmente os relatos do Apocalipse, são paralelos com a festa de Pessar. A festa de Pessar é base. Então nós temos Yeshua, 40 dias no deserto, sendo ali provado, sendo tentado. Nós temos Israel também, 40 anos atravessando o deserto rumo a Canaã. Nós temos o povo de Israel no Egito, e nós temos também os pais de Yeshua indo para o Egito, e eles sendo chamados novamente para que Yeshua pudesse ali nascer, em Belém, em Bethlehem, assim como havia anunciado o profeta Miquéias. Então nós vemos que tudo, tudo que está prescrito, a festa de Páscoa era uma festa profética também. Ela fala de coisas que não só aconteceram, mas que acontecerão. Nós temos no Apocalipse, no final de tudo, Satanás e o seu exército, e os seus comparsas, os seus seguidores, sendo ali enviados, sendo jogados no lago de fogo e enxofre. Assim como nós temos o exército de Faraó também, sendo afogado no mar vermelho, assim que o povo de Israel atravessou a pés secos. Nós temos os dez cálices de ira do Eterno lá em Apocalipse, e temos as dez pragas também no êxodo do Egito. Nós temos o cordeiro pascal, que foi sacrificado, e é até interessante o texto em hebraico, que nós lemos lá do capítulo 12, porque na gramática hebraica, e também na tradução, dá para a gente notar isso. Diz que no crepúsculo da tarde, toda a congregação de Israel o imolará. É como se toda a congregação de Israel imolasse um cordeiro. Isso já é uma chamada profética, já é um paralelo profético com a própria obra do Messias, que é chamada pelo profeta Yohanan, João, de Seia Elohim, Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos que, esses paralelos, eles estão presentes ao longo da narrativa do Novo Testamento, porque Pêssar é uma festa de base. Nós temos no final de tudo, quando estivermos no Olam Rabá, Novos Céus e Nova Terra, os eleitos, os santos, juntamente ali com os seres celestes, cantarão, perante o trono do Eterno e o trono do Cordeiro, cantarão o quê? A canção de Moisés. E a canção de Moisés está relatada, mais uma vez, nos eventos de Pêssar, nos eventos do Êxodo. Então essa festa realmente, ela dá uma identidade, não só ao judeu, mas todo aquele que também serve a Deus através do Messias de Israel. Por exemplo, você que não é judeu, quando você aceita o Messias de Israel, quando você começa a servir o Deus Criador dos céus da terra, a obra que o Messias faz na sua vida, te conecta à nossa história como judeus. Por isso que você também agora celebra Pêssar, celebra Páscoa, porque você também era escravo do pecado, você também era prisioneiro das suas paixões, você também era acorrentado aos seus desejos, às inclinações da sua carne, e você, pelo braço forte do Eterno, foi resgatado do Egito, você foi resgatado do mundo. Então nós temos até na sua vida um paralelo da Páscoa judaica. O Cordeiro que salvou os israelitas e salva os israelitas até hoje, aquele sangue foi o mesmo sangue também que te livrou, que apagou a sua dívida, que te livrou daquelas maldições que eram prescritas contra a sua vida. Você nasceu de novo, você também, apesar de não ter atravessado o mar, a Pé Sexto, você também foi batizado, você também passou, aquilo foi um batismo de fogo para o povo de Israel. Batismo de fogo aí simbolizando uma aprovação, uma porta de entrada, uma qualificação. Você também foi batizado, você também foi liberto, e você também atravessa um deserto rumo à Terra Prometida. Então Pêssar também é uma festa que tem tudo a ver com a sua vida, com a sua jornada, com a sua caminhada com o Eterno de Israel. E neste programa, na primeira parte, nós vamos abordar isso. Por exemplo, se Pêssar é uma festa tão importante para os judeus, será que aqueles primeiros seguidores de Yeshua, aqueles primeiros gentios que começaram a servir ao Deus Criador dos céus e da terra, nos primeiros séculos da era cristã, será que esses primeiros seguidores de Yeshua, discípulos de Yeshua, celebravam a festa de Pêssar com os judeus? Será que há instruções de Yeshua, ou dos seus enviados, dos seus apóstolos, dos seus enviados, dos seus escolhidos, dos seus discípulos, desses que Yeshua ordena para que continue a obra de ensino, nas queilot, nas igrejas que foram estabelecidas? Será que há instruções por parte desses apóstolos, ordenados por Yeshua, para a celebração de Páscoa por meio dos gentios, por intermédio dos gentios, entre os gentios? Será que há algum registro histórico? Será que alguém registrou a história da comunidade dos gentios crentes em Yeshua, nos primeiros séculos de sua existência? Será que alguém registrou aí alguma celebração de Pêssar? Eu digo isso porque quando nós falamos Páscoa hoje, o mundo cristão tem uma outra festa. Não se celebra o êxodo do Egito, não se celebra com pães asmos, nem com ervas amargas, não se retira o fermento das casas sete dias entre os cristãos. Nós temos uma outra festa que aparece no cristianismo. Uma festa que tem um outro simbolismo, uma festa que tem outros princípios, uma festa que tem uma abordagem completamente diferente da Páscoa judaica, tem uma data diferente, apesar da época ser a mesma, a Páscoa cristã era uma época diferente. Então por quê? Por que isso ocorreu? Por que o cristianismo tem uma Páscoa que difere da Páscoa judaica, da Páscoa que Yeshua celebrava, da Páscoa que os apóstolos celebravam? O que houve? Como eu disse aqui, será que há registros entre os apóstolos, no Novo Testamento, entre os chamados pais da Igreja Católica, naquilo que eles registraram nos primeiros séculos? Há algum indício aí que lá atrás, nos primeiros séculos, eles celebravam essa festa chamada Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo, celebraram no domingo, hoje ela é feita com coelhinhos e ovinhos de Páscoa, no mundo anglo-saxônico, essa festa é chamada de Easter, é uma influência da deusa Asterá, que era a deusa da fertilidade, da primavera. Então a gente vê um sincretismo muito grande no meio cristão, e poucas pessoas se perguntam, mas será que era assim? Será que lá originalmente era assim a prática da celebração de Péssar? E é isso que nós vamos ver agora. Então preste atenção nos textos que nós leremos, e eu quero que você os acompanhe, por favor, e nós vamos ver então os indícios indícios da celebração da Péssar judaica entre os seguidores de Yeshua não-judeus. Então, por favor, abra a sua Bíblia no primeiro texto que nós leremos aqui, que é lá na carta do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 7. Pode abrir a sua Bíblia e nós vamos ler o que diz o apóstolo àquela comunidade de não-judeus lá em Corinto. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os matsot, com os asmos, da sinceridade e da verdade. Nós vemos o apóstolo usando termos, usando uma terminologia claramente associada à celebração da Páscoa judaica, porque ele fala de Cordeiro, ele fala de fermento, e ele fala de retirar esse fermento das casas, como é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica inclui o jantar com ervas amargas e matsot, ou pães asmos, e também inclui o quê? A retirada de fermento das casas durante sete dias. Tudo faz parte de uma mesma celebração. O apóstolo Paulo usa todos esses termos quando ele diz, né, lançai fora o velho fermento. É claro que essa comunidade já tinha uma noção, já estava familiarizada com essa terminologia. Tanto é que ele começa com esse mandamento, com essa instrução, e diz o quê? Porque Yeshua, Cristo, Mashiach, ele é o nosso Cordeiro, ele simboliza o nosso Cordeiro, ele foi imolado por nós, ou seja, quem nunca viu, quem nunca celebrou, quem nunca leu sobre uma celebração de Pésar judaica, não ia entender nada do que o apóstolo estava falando aqui. Então é claro que naquela comunidade a prática da Pésar já era, se não conhecida, porque os termos aqui eram conhecidos, ázimos, fermento, cordeiro, e ele continua com o verbo no imperativo, veja aí na tela, olha, por isso, celebremos, eu fiz questão de colocar a linha amarelo em caixa alta para que você leia, celebremos, está no imperativo, celebremos a festa, referindo-se logicamente a festa de Pésar, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, matzoto, da sinceridade e da verdade. Então não só ele ordena a celebração da festa de Pésar, mas também ordena o quê? Com as suas analogias, ordena a celebração da festa dos pães ázimos. O verbo está no imperativo, celebremos, pois, a festa. Ele não está em momento algum anulando a celebração da Páscoa judaica, ele não está em momento algum desincentivando os gentios a celebrar, pelo contrário, ele está ordenando a celebração de Pésar por parte de não-judeus, mas salvos e regenerados pelo sangue de Yeshua, feitos co-herdeiros e membros da mesma família que os judeus. Vamos a um outro texto também do apóstolo Paulo, mas dessa vez lá no capítulo 11 de 1 Coríntios também. Veja, De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Essas tradições foram entregues pelos apóstolos. Pésar não era cultura greco-romana, Pésar não era celebrado por quem não era judeu, muito menos no mundo greco-romano. Esses ensinos, esses conceitos foram todos dados pelos apóstolos, foram todos ordenados, foram ensinados, foram partilhados pelos apóstolos. Então Paulo louva aquela comunidade, por quê? Porque eles estavam perseverando, guardando as tradições que os apóstolos ensinaram àqueles gentios, àqueles não judeus, mas discípulos de Yeshua, servos do Deus de Israel. O que inclui também a celebração de Páscoa, é claro, porque se no capítulo 5 ele ordena a celebração de Pessa, aqui no capítulo 11 ele fecha dizendo, olha, estou feliz porque vocês têm guardado com zelo essas tradições que passamos para vocês. Logicamente eram tradições judaicas e bíblicas que continham e contém um grande simbolismo que é profícuo para comunidades de não-judeus também. O legado de Deus para a humanidade passa pelo legado dado a Israel. Não há como você aplicar princípios divinos na sua vida desassociando Israel ao povo judeu. Israel ao povo judeu fazem parte do legado que Deus tem para a humanidade, daquilo que Deus tem para a humanidade. Por quê? Porque Israel foi escolhido para ser o quê? Reino de sacerdotes, para ser bênção para as famílias da terra, para ser luz para as nações. Então, esse legado dado a Israel, o que inclui Páscoa, ele pode e deve abençoar a humanidade. Um outro texto, também do apóstolo Paulo, lá em 2ª, Tessalonicenses, ele diz o quê? Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o cuidado do Rabino Shaul de fazer com que aquelas comunidades perseverassem na guarda dessas tradições. Nós vimos aqui agora alguns textos do apóstolo Paulo que indicam, que mostram claramente sobre a celebração de Pessar, aqui, por ser o tema do programa, por parte dessas comunidades de não-judeus. Agora, há um outro texto, também, do apóstolo Paulo, muito importante e que tem que fazer parte desse programa porque ele contém um princípio importantíssimo para entendermos se a festa de Pessar, assim como outras tradições que Deus deu a Israel, eram ou não guardadas por não-judeus, foram ou não ensinadas para não-judeus por parte dos apóstolos. Será que os apóstolos ensinavam essas coisas? Ensinavam sobre festas judaicas, ensinavam sobre leis alimentares, ensinavam sobre princípios de idolatria, será que isso tudo que foi dado a Israel era ensinado aos gentios lá pelos apóstolos? Vamos ver nesse próximo texto, eu quero que você abra comigo, em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 11, há uma argumentação linda do apóstolo Paulo, para esses gentios lá, os Colossenses, a respeito desse orgulho de terem sido enxertados na família de Deus, de terem sido aproximados a Israel, como o mesmo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Paulo desenvolve aqui um orgulho da obra de Exu em relação a esses que não são judeus, para que eles não se deixem menosprezar, não se deixem criticar. Esse é o contexto do capítulo 2 de Colossenses. Eram não-judeus que estavam talvez sendo desprezados por judeus, porque não eram circuncidados, porque não eram judeus, e muitas vezes judeus crentes, judeus discípulos de Exua, que estavam ali oprimindo ou criticando aqueles gentios por eles estarem celebrando coisas judaicas, que só os circuncisos celebrariam. Talvez esses da igreja de Colosso estavam sendo criticados por gregos ou outros romanos que estavam ridicularizando-os em relação a eles guardarem festas judaicas, festas de Israel, deveriam dizer, puxa vida, você já crê nesse Deus de Israel, você já crê nesse mestiz de Israel, ainda tem que ficar guardando as festas desse povo, ainda tem que ficar adotando regra alimentar desse povo e prescrições desse povo, então esse contingente, os Colossenses, deviam estar passando por uma perseguição terrível, um criticismo terrível, estavam sendo criticados, tanto por judeus, quanto por não judeus, quanto por gregos, e aí Paulo começa a argumentação aqui no verso 11, então Colossenses 2, verso 11, veja o que diz o apóstolo, nele vocês também foram circuncidados, olha aí, mais uma vez a defesa, não se sintam inferiores aos circuncidados, porque vocês também foram circuncidados, mas não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, o novo nascimento, pessoal, o novo nascimento é para o gentio como uma circuncisão, então Paulo está dizendo, vocês também foram circuncidados, não por mãos de homens, mas pelo próprio Exua, no despojamento da carne, no seu novo nascimento, vocês também foram regenerados, veja, ninguém pôs, vujug, por causa de comida e bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, e aí eu coloquei esse parênteses é de minha autoria, porque muitas dessas celebrações só eram realizadas pelos circuncisos, amigos, sábados, lua nova, regras alimentares sobre bebidas e comidas, tudo isso era celebrado pelos judeus, o grego não celebrava Shabbat, isso aqui são coisas judaicas, então Paulo começa o argumento lá no verso 11, vocês também foram circuncidados, não se deixem menosprezar, não se deixem julgar pelos que são circuncidados, porque vocês também foram, mas pelas mãos do próprio Yeshua, do próprio Cristo, através do novo nascimento de vocês, e aí seguindo esse argumento ele vem com a orientação, não deixe que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, por causa de festa, dia de festa, por causa de lua nova ou de sábados, coisas celebradas por Israel, pelos circuncisos, acompanhe na tela, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, o que significa tudo isso tem sido sombra das coisas que estão por vir ou que haviam de vir, ou que virão, o grego permite essas traduções, que virão ou que haviam de vir, por que tem sido sombra? Sombra, as pessoas têm a imagem de ser algo ruim. Amigos, essa linguagem é usada aqui porque na época de Paulo não havia projetor, a sombra ela projeta a imagem de um corpo, a sombra ela delimita a forma de um corpo, de um objeto, então a sombra de algo significa o que? O reflexo de algo, a projeção de algo, a imagem de algo, a sombra do Mateus é a imagem do Mateus projetada, não é o Mateus, mas indica o Mateus, pelo menos a sua forma. Ser sombra de algo significa a imagem de, e o apóstolo continua, porque tudo isso, sábados, lua nova, restrições de comida e bebida, dias de festa, tudo isso tem sido o que? Forma, tem sido sombra, do que? Das coisas que iam de vir, ou das coisas que estão por vir, essas coisas nos mostram ensinos proféticos, não é a toa que o apóstolo Paulo mandou os gentios celebrar em Pêssar, não é a toa que os gentios também celebram o Kiddush, chamado Seia, é o Kiddush judaico com um simbolismo bem ampliado, não é a toa que os gentios celebram a Mikveh, o batismo, tudo isso é prática judaica, mas com o Messias elas foram o que? Elas receberam uma plenitude enorme, então essas coisas, os shabat, os dias de festa, a festa de peça, a festa de shavuot, a festa de pentecostes, a festa de sucôto e tabernáculos, as restrições alimentares, as ideias sobre o que é idolatria, o que não é perante Deus, tudo isso, pessoal, é a imagem, é a projeção de coisas que estão por vir, haverá um dia onde todo mundo conhecerá a Deus, Jeremias capítulo 31, e aí essas coisas não serão mais necessárias, haverá um dia onde não haverá mais maldade no mundo, então não será necessário mais eu ter instruções sobre como me separar, porque o mundo será plenamente de Deus, não haverá necessidade de ensinar o outro sobre a lei de Deus, porque todos conhecerão a Deus, esse dia está por vir, mas até que ele venha, essas coisas nos ensinam, nos mostram a imagem daquilo que vai acontecer, essas coisas nos mostram o prelúdio de um mundo vindouro, de um mundo onde teremos novos céus e nova terra, onde o próprio Deus reinaria sobre nós, como Messias, como rei de Jerusalém, isso é o que está prescrito, o mal já será extirpado do nosso planeta, da humanidade, teremos corpos regenerados, glorificados, todas essas celebrações nos falam desse dia que está por vir, por isso que o apóstolo Paulo fala, são sombras, são imagens daquilo que está por vir, o Shabat me mostra o que? Que ainda resta um descanso para todos nós, o qual aguardamos, essa separação de alimentos, Deus fala lá em Levítico 11, você vai separar alimento para que você aprenda a separar o precioso do vil, o santo do profano, quando não existir mais o profano no mundo, eu não vou precisar mais distinguir entre santo e profano, porque todos serão santos, mas até lá, essa distinção me ajuda, me aprimora, eu guardo um dia para Deus, eu separo, santifico um dia para Deus, o Shabat, o Shabat me lembra do milênio, as leis alimentares me lembram de santidade, as festas me lembram do mundo por vir, Pessah me lembra do Cordeiro de Deus, Shavuot me lembra de testificar, de ter a lei de Deus escrita no meu coração, Sukkot me lembra de Yeshua reinando sobre todo o mundo, onde as nações subirão e irão adorá-lo, então todas essas coisas são sombras, são imagens daquilo que está por vir, e ele continua, veja aí, porém, o corpo é de Cristo, ou seja, a substância dessas coisas, o conteúdo, porque sombra não tem conteúdo, sombra não tem conteúdo, sombra tem o que? Imagem, então você vê através dessas coisas a imagem do mundo por vir e não tenha medo, ele diz, porém, o corpo, o corpo aqui significa o que? A substância, o conteúdo é de Cristo, então todas essas coisas expressam a natureza do Filho de Deus, Páscoa expressa a natureza do Filho de Deus, Shavuot, o sábado, quando você distingue alimento você está expressando a natureza santa do Filho de Deus, a substância, o corpo dessas coisas é Cristo, então eu tenho muita dificuldade de compreender como o mundo cristão transformou esse argumento do apóstolo Paulo no capítulo 2 de Colossenses como um argumento contrário a essas coisas, aliás, eu acho que eu até tenho uma suposição, acompanhe comigo o restante do texto, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivêsseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético, todavia, não tem valor algum contra o pecado, contra a sensualidade. Talvez tenha sido essa má interpretação aqui que veio, que fez muitos cristãos a interpretarem esse texto como uma negativa, uma negação ao contingente, ao legado de Israel. E não é nada disso. Veja só, Paulo jamais, jamais poderia escrever lá na carta aos romanos que a Torá, o mandamento, a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. Ele jamais poderia escrever aos romanos que a lei é espiritual, que a Torá é espiritual, que a Torá é boa. Ele jamais poderia dizer perante o Sinédrio, como disse várias vezes ao longo do livro de Atos, eu sou fariseu no presente. e segundo a tradição de nossos pais, ando irrepreensível em relação à lei ou às tradições do nosso povo. Então, Paulo fala perante o Sinédrio, que ele guarda toda a Torá. Lá em Atos, capítulo 20, nós temos o relato dos apóstolos dando uma instrução para o apóstolo Paulo, para ele ir lá ao templo e oferecer um sacrifício para entregar o voto àqueles quatro judeus crentes. E aí eles dizem, olha, e aí Paulo, todos verão que tu também andas segundo a lei e que é mentira o que dizem a teu respeito. Os apóstolos viram para Paulo lá em Atos 20 e falam assim, bem, olha aqui, irmão Paulo, quantas dezenas de milhares há entre judeus que creram em Yeshua no Evangelho e todos são zelosos da Torá. Então, esse mesmo apóstolo Paulo, que cumpria a Torá, que tinha amor à lei de Deus, que fala que a lei é santa, boa, espiritual, que fala que a lei é útil, que fala perante o sineto que ele é irrepreensível em relação à lei e às tradições boas de Israel. Esse mesmo Paulo agora vai chamar isso tudo de rudimento fraco? Esse mesmo Paulo vai chamar isso tudo de coisa torpe? O mesmo Paulo vai chamar isso tudo de erro? Quem errou não foi Paulo, quem errou foi a pessoa que interpretou dessa forma. Porque quando você interpreta com o apóstolo Paulo, nesse texto ou em alguns outros, e está sendo contra as tradições judaicas, contra o shabat, contra as ilhas elementares, contra isso tudo, você está transformando Paulo num hipócrita. Você está transformando Paulo num esquizofrênico. Então, perante o sinédrio ele fala uma coisa, perante os colossenses ele fala outra. Aos romanos ele fala uma coisa, aos gálatas ele fala outra. Paulo não é esquizofrênico. Esquizofrênico são os teólogos que tentaram dissociar o apóstolo Paulo do seu legado, do seu amor a Israel e a Torá. Não faz sentido isso. Então, lógico que o apóstolo Paulo aqui não está se referindo às coisas que ele diz antes. Primeiro porque ele as defende. Os sábados, os dias de festa, separação de alimentos, lua nova, ele está defendendo essas coisas. Para que os gentios, os crentes, não se deixassem julgar porque não eram circuncidados e celebravam essas coisas. Então ele fala, não se deixem julgar, vocês foram circuncidados por Cristo e essas coisas são imagem do que está por vir e a substância delas é Cristo, é o Messias. Nesse mesmo capítulo ele joga uma exortação. Lembrando que essas pessoas eram gregas, estavam todas vindo de uma religião pagã, greco-romana, estavam adentrando a fé. E aí ele fala com eles, dá uma exortação forte para eles e diz, veja aí na tela, se morrertes com Yeshua, com Cristo, para os rudimentos do mundo, veja aí no grego que essa palavra rudimentos está em grego, estoikion, estoikion, que foi traduzido por rudimentos, rudimentos do mundo, essa palavra, pessoal, se refere ao conceito grego dos estoikion, que seja o que? Que são o que? São os elementos fundadores do mundo, as forças que geram o universo, terra, água, fogo e ar. São os rudimentos que regem, segundo o grego, que dão origem a todo o universo. E esses elementos eram adorados na cultura grega. fogo, ar, água e terra eram elementos da natureza que eram adorados. E existiam divindades representantes de cada um desses estoikion. Então Paulo está se referindo aqui não àquilo que ele disse lá que era bom e espiritual, mas ele está se referindo aqui à religião grega, aos estoikion, àqueles rudimentos elementares do mundo que os gregos adoravam. E por isso que ele diz assim, como que vocês se sujeitam mais uma vez tendo morridos com Cristo a esses rudimentos do mundo referindo-se à religião greco-romana. Por que que eu sei disso? Ele continuou dizendo, olha, vocês estão se sujeitando a ordenanças, ordenanças aí é dogmas, leis de homens. Não se refere aqui à Bíblia, à Torá, à lei judaica. São leis de homens. Ele diz isso aqui, ordenanças é dogma em grego. Quais ordenanças? Não toque nisso, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com culto em si próprias, e de falsa humildade, e de rigor assético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Mais uma vez, Paulo está falando aqui em relação a esses conceitos greco-romanos, por que eu sei disso? Porque o grego tinha essa noção de o asceticismo, o rigor assético que ele está dizendo aqui. O que era esse asceticismo? Era o quê? Essa santificação de não tocar aquilo, o gnosticismo grego, por exemplo, não se comia carne, as pessoas não tocavam em vários tipos de objetos, porque a matéria era impura, valorizava-se só o espírito, a matéria não se dava valor, então as pessoas, às vezes, não tocavam em certas coisas, não comiam carne, não comiam vários alimentos, não se casavam. Muitos desses que queriam adentrar no gnosticismo e se desenvolver nele, não podiam se casar. Então, tudo isso são argumentos contra essas doutrinas de homens, esses dogmas, romanos e não, de forma alguma, judaicos. Mais uma vez, por quê? Porque o mesmo Paulo que fala que a lei é santa, justa e boa, o mesmo Paulo que guarda toda a Torá, o mesmo Paulo que fala que é irrepreensível, não poderia, em hipótese alguma, numa carta aqui aos colossenses, dizer que isso tudo é rudimento, fraco, torpe, que não tem valor nenhum contra o pecado. Como assim não tem valor nenhum contra o pecado? A Torá, então, não tem valor nenhum contra o pecado, se lá em Romanos ele fala que a lei define o pecado? Então, meus irmãos, você vê comigo aqui o distanciamento que a teologia cristã, que a teologia cristã normativa tomou da originalidade do texto. Transformaram o apóstolo Paulo num esquizofrênico, onde cada hora ele fala uma coisa em relação a Torá, a lei. E não é nada disso. Como se não bastasse a prova apostólica, a tradição apostólica que nós acabamos de ler aqui, eu queria finalizar o programa de hoje, essa primeira parte, dizendo para você provas históricas. Porque você pode dizer, ah, mas o Mateus é judeu, ele está ali puxando a sardinha para o lado dele, ele está querendo dizer que Paulo realmente era a favor dessas coisas, e isso, e aquilo, mas isso é a interpretação dele, nós não aprendemos assim, a homilética, as regras germenêuticas desses textos que ele me indicou, não são assim. As interpretações clássicas desses textos, pelos pais da igreja, por teólogos bem mais capacitados que esse judeu, não dizem isso. Tudo bem, pode realmente ser e você tem todo o direito de discordar de uma interpretação. Mas vamos ver então, para você que não concorda com o argumento teológico, vamos ver alguns registros históricos. É verdade. Lembra que eu disse no início do programa, será que existem registros históricos que provam, comprovam ou não que as primeiras comunidades de judeus de gentios, discípulos de Exua, celebravam, por exemplo, a festa de peça, de Páscoa? Eu separei para vocês então um relato muito interessante. Esse relato é um texto de Eusébio de Cesareia. Eusébio, ele chegou a ser bispo de Cesareia Marítima, lá em Israel. Aqui está falando Palestina, mas não existe Palestina. Palestina é o nome que Adriano deu, é Israel. E lá na Cesareia Marítima, era em Israel, é de lá, esse Eusébio. E no século III e início do século IV, ele escreveu uma obra sobre a história da igreja. Uma das obras de Eusébio foi a história eclesiástica, onde ele relatou a história da igreja. E ele coletou muitas informações, discursos de bispos desde o primeiro século. E esse texto que eu vou mostrar para você foi um trecho que ele pegou da carta do então bispo de Éfeso chamado Polícrates e esse Polícrates ele escreve em sua defesa para o Papa Bispo de Roma Vítor I. Isso aí já no século II. No século II. Polícrates, bispo de Éfeso, escreve para o Papa Vítor I contra-argumentando, se posicionando contrário à ordenança do Papa Vítor I de se mudar a data da festa de Péssar, de Páscoa, entre os cristãos. Polícrates apresenta um argumento fantástico se defendendo contrariamente à ordem do Papa Vítor I de se mudar a data de Páscoa. Vamos acompanhar o argumento então desse bispo lá de Éfeso no século II. Veja aí. Ele escrevendo para o Papa Nós observamos o dia exato sem tirar nem pôr, pois na Ásia grandes luminários também caíram no sono, incluindo João que foi tanto uma testemunha quanto um professor que se deitou no peito do Senhor, Policarpo que foi bispo e marte e Trásias bispo e marte de Eumênia que dormiu em Esmirna. Por que precisaria eu mencionar ainda o bispo marte Sagares que se deitou em Laodiceia ou o abençoado Papírios ou ainda Melito Melito de Sardes? Pois todos estes observavam o décimo quarto dia da Páscoa Judaica de acordo com o Evangelho não desviando em nenhum aspecto mas segundo a regra da fé veja isso meu irmão e eu também Polícrates o menos importante de todos faço de acordo com a tradição de meus pais e meus parentes sete outros bispos esse parentes é meu sempre observaram o dia que as pessoas separavam o fermento pois os que são maiores que eu no caso aqui os apóstolos disseram nós devemos obedecer a Deus ao invés de homens citando aqui a palavra dos apóstolos lá em ato 5 quem escreveu isso foi Eusébio sobre a carta de Polícrates de Éfeso ao Papa Vítor I isso está no livro de Eusébio História Eclesiástica no livro 5 capítulo 24 e ele fala a respeito da carta de Polícrates que foi escrita no século 2 então esse século 2 que você está vendo aí na tela não é o século 2 da história eclesiástica a gente sabe que a história eclesiástica foi escrita depois já no século 4 ele está se referindo aqui a carta de Polícrates escrita no século 2 se você então tem problemas com as interpretações que eu sugeri e apresentei para você esse texto ele é um divisor de armas e tem outros esse claro que não é único por quê? porque nós temos aqui uma prova irrefutável de um bispo de uma importantíssima cidade da antiguidade cristã Éfeso que foi pastoreada por João pelo apóstolo João e o Polícrates cita João aqui Polícrates cita vários bispos que também não aceitavam a decisão de Roma a maioria aí de igrejas da Ásia plantadas pelos apóstolos e eles não estavam aceitando a decisão de Roma no século 2 de se alterar a data de Pêssar por quê? porque estavam fazendo já de tudo para separar a fé cristã das tradições judaicas contrariando o que os apóstolos ensinaram você vê que Polícrates argumenta com o Papa e com coragem ele diz nós fazemos a Páscoa no 14º dia como judeus nós retiramos o fermento de nossas casas como judeus fazem nós comemos pães asmos como judeus porque assim nos foi ensinado assim fazemos de acordo com o evangelho e de acordo com a fé com a regra de fé é um argumento muito forte ele cita aqui Policarpo Policarpo foi outro que teve problema com essa mudança do dia de Pêssar esses bispos não queriam aceitar uma ordenança errônea uma ordenança com razões políticas e militares que sai de Roma e todas as igrejas acatam indo contra a ordenança apostólica a ordenança divina e Polícrates cita o Papa que coragem cita o Papa o texto de Atos capítulo 5 argumento dos apóstolos perante o Sinédrio disseram para os apóstolos prendemos vocês mandamos vocês não pregarem mais sobre esse Exu aqui no templo e por que vocês estavam lá pregando? eles responderam porque convém a nós obedecer a Deus ao invés de homens esses bispos que Polícrates cita aqui pagaram alto preço por permanecerem no ensino apostólico no ensino da fé no ensino do Evangelho e por que a igreja cristã hoje não celebra a Páscoa com os judeus? por que a igreja cristã hoje não retira os fermentos às suas casas? por que a igreja cristã hoje não celebra Páscoa no décimo quarto dia? por que a igreja cristã não entende não sabe e não quer saber de nenhuma regra alimentar de bebida ou comida? por que a igreja cristã não se interessa pelo Shabbat? por que? porque decretos com o ex do Papa Vitor I foram sendo promulgados aos montes a partir do século III esse aqui ainda foi no século II continuaram no século IV principalmente surge Constantino que oficializa a religião cristã como sendo algo desprovido de qualquer herança judaica e essa foi a intenção dos concílios principalmente de Nicea separar romper com qualquer herança raiz judaica da fé contrariando ensino apostólico contrariando ensino de Exua contrariando a Torá a Bíblia criaram uma religião desprovida de raiz e tentaram fixar essas raízes em outras coisas a festa de Peça que era uma festa altamente simbólica não só para o judeu mas para esses gentios crentes ela foi totalmente descaracterizada arrancaram as raízes dela deram para a Páscoa cristã uma outra data deram para ela um outro simbolismo ah agora nós vamos celebrar no primeiro domingo depois o solcício de primavera e nós iremos celebrar nesse domingo a ressurreição do nosso Senhor meu amigo a ressurreição de Exua eu celebro todos os dias da minha vida Exua não ordenou cancelar a festa de Peça mudar a festa de Peça para celebrar a sua ressurreição nem nenhum apóstolo ordenou isso a ordenança é clara e historicamente era feito a guarda no décimo quarto dia com pães ázimos com a retirada do fermento das casas os gentios tiravam o fermento por sete dias também por que isso não é celebrado hoje por causa de decretos tradições dogmas ordenanças de homem as quais o apóstolo Paulo tanto alerta as comunidades gentílicas na Ásia que ele havia que ele estava pastoreando vocês estão preferindo guardar ordenanças de homem do que ordenanças de Deus mas eu dou glórias ao eterno porque nesses dias estão surgindo homens valorosos e corajosos como esse Polícrates que eu li aqui um pouco sobre ele que se levantam e confiam na fé que lhes foi legado e dizem nós vamos seguir a Deus convém a nós seguimos a Deus e não a homens porque iríamos porque iríamos aceitar uma descontextualização de uma festa tão importante como essa então acho que o que está faltando hoje em dia e esse programa é mais direcionado à igreja cristã para falar sobre as raízes da fé eu digo a você que está me assistindo agora convém a nós servirmos mais a homens ou mais a Deus temos os registros apostólicos bíblicos temos os registros históricos então por que não voltamos a ser como aqueles primeiros discípulos judeus e não judeus celebrando simbolicamente essa festa de peça páscoa fica aqui um desafio para todo mundo que está me assistindo nesse momento neste primeiro programa tratamos os aspectos teológicos históricos da festa de peça principalmente para quem não é judeu no próximo programa nós falaremos sobre os aspectos práticos da celebração de peça você que assistiu o programa e se convenceu ou que pesou na sua mente que você vai pesquisar mais puxa vida será que realmente os primeiros cristãos celebravam essa festa como o professor Mateus disse e por decretos papais e contrários a Deus hoje nós não a celebramos se for o caso se você tiver feito sua pesquisa estivesse convencido puxa vida realmente isso isso condiz com a verdade o próximo programa então você não pode perder que nós falaremos os aspectos práticos como então celebrar a festa de peça como essa festa era celebrada pelos judeus é celebrada pelos judeus e deve ser celebrada também por todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de chua e que é um servo do Deus de Israel parte prática do nosso programa parte 2 nosso segundo programa Torá em debate a festa de peça a você que nos acompanhou até agora meu muito obrigado e não percam o próximo programa com a parte 2 aspectos práticos da celebração de peça um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa Torá em debate Tchau Tchau